Interrompemos nossa programação para transmitir a propaganda eleitoral obrigatória sobre responsabilidade dos partidos políticos. Em 10 minutos, estaremos de volta. Queria deixar o meu abraço a todo servidor público de Parau-Peno. Ele que me ajudou tanto a governar, foi o meu braço direito durante 4 anos. Quero deixar aqui um recado e um aviso a cada um de vocês, que já conhece, Marcelo Berado e Rochinha. Sabe que não existe perseguição, não existe covardia, não existe sacanagem com vocês. Quero ainda fazer muito por você, servidor, que faz essa Parau-Peno a cada dia melhor. Vamos te valorizar. Pode contar com a gente, você terá dias melhores. Sei que não está fácil, mas terá dias melhores a partir do ano que vem. Venha junto, pede sua família, seus amigos. Vamos fazer uma campanha unida. Essa vitória não será minha, será sua. Você faz parte dessa vitória. Quero muito ganhar e governar com o coração, pensando em vocês. Sei que hoje, você não pode ir no velório de um pai, de uma mãe, de um filho, que será descontado no seu salário. Isso não terá mais. Eu sei o que é, o valor de uma pessoa, o valor de um ente querido quando a gente perde. Eu posso ter certeza. É com o coração que eu quero governar e você será valorizado. Pode ter certeza, pode confiar, vem com a gente. Você terá dias melhores. Junte a sua família, seus amigos. Vamos governar a Parau-Peno a partir de 2021 juntos, sem percepção e com amizade. Muito obrigado, fique com Deus. Vamos digitar 90. Vamos vencer essa eleição para ter dias melhores para a Parau-Peno. Hoje eu estou aqui para falar dos meus amigos. Meus amigos servidores, nós que trabalhamos aí no mandato do Marcelo 2008-2012. Hoje eu tenho um prazer de estar vindo aqui pedindo o apoio de vocês novamente. Vocês conhecem meu trabalho, conhecem o trabalho do Marcelo. Hoje eu tenho vocês como meus amigos e quero novamente estar trabalhando com vocês. Então eu venho aqui pedir o apoio de vocês novamente para estar dando essa credibilidade para a gente, para mim e para o Marcelo, estar administrando aí a prefeitura novamente. Vocês são parceiros nossos, sem vocês a prefeitura não anda, vocês sabem disso. Então, como eu criei essa certa amizade com vocês, tenho vocês como meus amigos de coração, vocês sabem disso, que eu trabalhava junto com vocês aí na Secretaria de Obras. Então, vocês são meus parceiros e quero novamente estar trabalhando com vocês para poder estar ajudando vocês. Vocês sabem que nós não temos perseguições, né? Trabalhamos na parceria com vocês e na amizade. Então, eu venho aqui, o Rochinha, que fui secretário de obras e quero novamente estar trabalhando com vocês. E agradeço a todos vocês pelo carinho que vocês têm comigo, pelo Marcelo. E juntos vamos vencer essa eleição 2020. Então, apoiar 90 aí, Marcelo para prefeito e vice Rochinha. Obrigado, um forte abraço, gente. Hoje, queria falar sobre as casas populares. Ali atrás do Rio Grande do Sul, estão sendo finalizadas. A empresa garantiu que até dezembro vai entregar a todos já. Já está com água, com esgoto, né? Eles, assim que terminar, também já vão fazer o asfalto. Vai ser entregue lá com toda a infraestrutura, água, esgoto, luz, asfalto. E garantir a todos que vamos continuar na luta. Para conseguir mais casas, principalmente casas para baixa renda, né? Vai ser uma luta constante nós, pois sabemos a importância para uma família de ter o seu lar. Juca Bahia 55. 55. Um prefeito testado e aprovado. Em parceria com a Coab, a administração Juca Bahia realizou o sonho da casa própria para 48 famílias que participaram da seleção e, em breve, não pagarão mais aluguel. Ruas asfaltadas, iluminação pública e rede de água na porta. Moradia com dignidade. Quando se conhece bem uma pessoa, quando se sabe se a gente boa, com Juca essa certeza a gente tem, Juca é do bem, 55 é do bem. Juca é do bem, 55 é do bem. Juca é do bem, 55 é do bem. Juca! Dia 15 de novembro, vote 55 e confirme! Quando se conhece bem uma pessoa, quando se sabe se a gente boa, com Juca essa certeza a gente tem, Juca é do bem, 55 é do bem. Quando se conhece bem uma pessoa, quando se sabe se a gente boa, com Juca essa certeza a gente tem, Juca é do bem, 55 é do bem. 55! Juca fez bem para a saúde Não tem contraindicação Já fez bem pra muita gente Com a cabeça boa e bom coração Juca já passou no teste É sincero, é competente Juca! Vida limpa e transparente Quando se conhece bem uma pessoa Quando se sabe se a gente boa Com Juca essa certeza a gente tem Juca é do bem, 55 é do bem Se conhece bem uma pessoa Quando se sabe se a gente boa Com Juca essa certeza a gente tem Juca é do bem, 55 é do bem Juca tem firmeza no que faz Maraopeba já conhece bem Tanta coisa ele já fez Vamos confirmar, Juca outra vez Juca já passou no teste É sincero, é competente Juca! Vida limpa e transparente Quando se conhece bem uma pessoa Quando se sabe se a gente boa Com Juca essa certeza a gente tem Juca é do bem, 55 é do bem 55! Quando se conhece bem uma pessoa Quando se sabe se a gente boa Com Juca essa certeza a gente tem Juca é do bem, 55 é do bem Juca é do bem, 55 é do bem Juca é do bem, 55 é do bem Juca! Quando se conhece bem uma pessoa Quando se sabe se a gente boa Ô Juca, essa certeza a gente tem Juca é do bem, 55 é do bem 55! Quando se conhece bem uma pessoa Quando se sabe se a gente boa Ô Juca, essa certeza a gente tem Juca é do bem, 55 é do bem 55! Juca fez bem para a saúde Não tem contraindicação Já fez bem para muita gente Com a cabeça boa e bom coração Juca já passou no teste É sincera, é competente Juca! Vida limpa e transparente Quando se conhece bem uma pessoa Quando se sabe se a gente boa Ô Juca, essa certeza a gente tem Juca é do bem, 55 é do bem 55! Quando se conhece bem uma pessoa Quando se sabe se a gente boa Ô Juca, essa certeza a gente tem Juca é do bem, 55 é do bem 55! Juca tem firmeza no que faz Para a Opeba já conhece bem Tanta coisa ele já fez Vamos confirmar Juca outra vez Juca já passou no teste É sincera, é competente Juca! Vida limpa e transparente Quando se conhece bem uma pessoa Quando se sabe se a gente boa Quando se sabe se a gente boa Ô Juca, essa certeza a gente tem Juca é do bem, 55 é do bem 55! Se conhece bem uma pessoa Quando se sabe se a gente boa Ô Juca, essa certeza a gente tem Juca é do bem, 55 é do bem 55! Juca fez bem para a saúde Não tem contraindicação Já fez bem para muita gente Com a cabeça boa e bom coração Juca já passou no teste É sincera Termina aqui a propaganda eleitoral obrigatória Com a cabeça boa